Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Poliana Mendes do canal Pequenas Coisas e hoje eu venho trazer novidades pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês da loja Renascer, inclusive é o seguinte, ela entrou pro nosso time no mês passado e foi um verdadeiro sucesso. Ela vendeu muito através do canal e quem comprou, gente, amou a mercadoria. Eu tô trazendo pra vocês peças acessíveis, né, peças boas, acessíveis, pra vocês sacoleiras e lojistas de todo o Brasil, é pra você que quer ganhar bastante dinheiro comprando direto da fonte, né. Vocês sabem que eu trago os melhores fornecedores daqui da nossa região, os melhores fabricantes de roupas e hoje eu vou apresentar pra vocês a loja Renascer. Lembrando que ela trabalha com moda plus size, tá, são blusinhas e no vídeo de hoje ela trouxe novidades porque ela resolveu aí trazer vestidos também, estão lindos, tá. As peças aqui é a partir de R$13,00 no atacado. Todas as blusas, só R$13,00 no atacado e o vestido também é R$28,00. Confere o vídeo porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou começar mostrando pra vocês as blusinhas de R$13,00 no atacado. Olha como veste bem, gente. São peças fluidas, fresquinhas, né, do jeitinho que vocês pedem por aqui. Atrás, ele é todo na viscolaícria, tá, pessoal? E na frente, ele é no fluid light, que é aquele tecido mais fresquinho. Ele é assim, gente, bem geladinho, ele é bem gostosinho esse tecido, tá. Então, pra você que procura peças acessíveis, de qualidade, com precinho bem acessível, você vai lembrar dessa loja, né, que é a Renascer. E agora eu vou mostrar algumas blusinhas, tá, pra vocês, porque aqui tem uma variedade muito grande de peças. É muita coisa mesmo, o lojista capricha pra vocês. Toda semana tem uma grande variedade. Olha que bacana, aqui eu estou com dois modelos, né. Esses modelinhos, gente, tem uma excelente aceitação aí no mercado. Essa aqui, né, uma cavadinha, lembrando que o tecido é na viscolaícria atrás, num detalhe também na frente, o fluid light aqui na frente, que é aquele tecido mais fresquinho, tá. Lembrando aí, pessoal, que o lojista trabalha com uma grande variedade, enviam para qualquer lugar do Brasil. Olha que maravilha, você vai receber as peças aí no conforto, na comodidade do seu lar. Olha que maravilha, fazer as comprinhas e receber tudo aí. E, meninas, o seguinte, lembrando vocês que as peças vestem do 42 ao 48, tá, gente? Do 42 ao 48 e eles vão enviar para vocês em qualquer lugar do Brasil. Olha, essa outra blusa também está muito bonita, rosinha, né. Essa estampa aí, uma estampa com bastante informação e cores. Eu sei que vocês gostam bastante. Inclusive, pessoal, para quem tem loja de preço único, vocês vão gostar muito de estar conhecendo a lojista, tá. Eu estou falando isso porque eu sei que aqui no canal tem muitas pessoas que trabalham aí e tem a sua loja aí de preço único. Comprando aqui direto da loja Renascer, você vai ter uma margem de lucro excelente em cima, né. Dá para agregar valor e a gente, ó, ganhar aquele dinheirinho que a gente adora, não é mesmo? Agora eu peguei aqui para vocês, meninas, as peças de manguinhas. Olha só, vou começar por essa aqui, porque ela tem outro diferencial. Além de ser de manguinha, aqui no final da peça, ela possui esse detalhe no qual você pode fazer aí uma amarração. E, gente, só R$13,00, veste do R$42,00 ao R$48,00, só R$13,00 no atacado. E o atacado aqui da loja, 15 pecinhas, 15 peças a gente compra com muita facilidade, né. Esse tipo de mercadoria tem uma excelente aceitação aqui no canal, porque vocês pedem bastante, pode, traz peças baratinhas, peças fresquinhas, aquele tipo de peça para vender rapidinho mesmo, porque você comprando, né, direto aqui do fabricante, comprando com preço acessível, você também revende com preço acessível, o giro é muito rápido, né, e todo mundo sai ganhando, não é mesmo? Essa outra aqui, gente, ela possui esse detalhezinho aqui no meio, tá vendo? É um trançadinho mesmo aqui, e o precinho, né, é aquele que vocês adoram. Olha como ela é atrás, toda fechadinha, facilitando aí, né, pra vocês que gostam de peças comportadas. R$13,00 no atacado. Gente, eu vou mostrar pra vocês essa blusinha agora, eu amei ela, olha que coisa linda. Gente, tá muito linda essa peça, hein? Super diferente, porque eu mais gostei dessa peça. Esse cordão aqui, deu aquele charmezinho aqui na peça, né? Olha que coisa linda essa daqui, gente, só R$13,00. E aí, aqui atrás, eu quero que você mostre a estampa, olha que estampa mais delicada, olha como ela é aqui atrás, e tem aquele precinho maravilhoso, né, gente, só R$13,00. Esse aqui é o mesmo modelinho, olha que bacana, né? Olha atrás também, e aquele precinho de R$13,00 no atacado também. Olha só, meninas, mais blusinhas aqui. Gente, que tanto de blusinha que tem hoje aqui, hein? Nossa Senhora, é blusa demais, gente. É só R$13,00 mesmo. Olha como ela é atrás, e assim, o mais bonitinho dela é aqui na frente. Deixa eu colocar a mão aqui, pra vocês entenderem. Olha aqui, fica com esse detalhezinho. E outra coisa, gente, comportada, né? Porque mesmo assim, ela é muito comportada. Agora, essa aqui eu gostei muito, porque eles fizeram um trabalho de viscolaicra atrás, aqui na frente, e aqui eles fizeram esse detalhe. Olha o tanto que essa peça ficou delicada, né? Esse ajuste aqui também ficou uma graça, né? Colocando esse detalhe aqui, ficou show. Precinho, gente, o que é isso, né? Eu acho que eu não preciso nem ficar falando mais do tanto que tá acessível, do tanto que tá barato. É pra você realmente revender, é pra você ganhar dinheiro. Eu tenho certeza absoluta que você, sacoleira de todo o Brasil, você logista, você que trabalha aí com a moda mais acessível, isso aqui é pra você, gente. Eu tô entregando pra vocês a fonte. Talvez é o momento de você dar uma pausa aí no que você tá fazendo, ó, caprichar no like do vídeo pra poli. Isso aqui é muito importante pra gente, seu like é muito importante. Deixa aquele comentário aqui, vou ler todos, vou responder também, tá bom? Então tá bom, gente, eu tô esperando, hein? E o precinho aqui? 13 pra vocês. Olha aí, pessoal, que blusa linda! Gente, gostei demais, quero mostrar bem de perto uma coisa pra vocês. Gostei da alcinha, adoro esse detalhe trançado, tá muito bem feitinho, muito bem acabado, tão acessível, né? Eu falo que os detalhes fazem toda a diferença, sem dizer que o tom, esse tom da peça tá muito lindo, é um nude atrás, aí na frente tem essa estampa super suave no floral. O lojista tá sempre investindo pra vocês em novidades, né? Vendo o que está de mais atual no mercado e agregando dentro das suas peças. Esse modelo também é 13 reais no atacado. Gente, agora eu vou falar pra vocês da novidade que chegou aqui na loja. Olha que coisa mais maravilhosa. Ó, o Renancer tá arrasando pra vocês, né, amor? Vestido de 28 reais no atacado, novidades, olha que lindo! Peça, gente, o que mais tem aqui na loja é variedade pra vocês, tá? Muitas variedades mesmo, lindo de qualidade, enviam para todo o Brasil a partir de 15 peças. Então, 15 pecinhas você vai receber tudo isso no conforto do seu lar. Meninas, olha que bacana essa fenda. Os botões também, contrastando aí com a peça, tá lindo demais, tá? E outra coisa, as peças são confortáveis, porque o plus size, vocês sabem, né, que ele merece aquele conforto. Todo mundo, na verdade, qualquer roupa merece ser confortável, né? Mas como eu sei que isso aqui é um pedido muito de vocês, eu fiquei muito feliz do lojista trazer essa novidade. Peças lindas pra vocês, tá? Sem dizer que a estampa tá linda demais também. Uau pra essa peça, gente! Que coisa mais linda é essa? Eu simplesmente amei, R$28, já vou começar falando de preço pra vocês. Suplex digital, gente, maravilhoso. Peças bonitas, confortáveis, olha esse detalhezinho aqui também, que eu acho que deu aquela enriquecida na mercadoria. Gente, esse tá assim, ó, show! Podem comprar esse modelo, que vocês não vão se arrepender. A hora que a modelo saiu ali do provador, nós falamos, gente, que coisa linda, né? Veste impecavelmente bem mesmo. E o precinho é R$28 no atacado. E vamos lembrar lá que o atacado é só 15 peças e que você também pode pegar peças variadas? Olha que diferencial, né? Gente, vale a pena demais. Olha só, pessoal, esse vestido, ele tá muito lindo, ele é rodadinho, tá? Ele é mais rodadinho, tem o babadinho também embaixo, uma gracinha. Uma proposta aí pra vocês, como a Letícia colocou com o tênis, só pra mostrar mesmo. Pra vocês, inclusive, tá super em alta, né? Gente, lindo, não é? Todo fechadinho atrás, suplex digital. A cor também tá muito bonita. Ó, mostrando de longe, só pra vocês terem uma noção de como fica legal, né? Quando estão usando tênis. Olha que bacana! E você também pode usar aí com seu saltinho, com a sua rasteirinha, né? As possibilidades de ilusão inúmeras. A cor também está muito bonita. E os detalhezinhos do botão, sensacional também. O precinho, só R$28,00 no atacado pra vocês. Olha, eu vou finalizar aqui com vocês, com esses modelinhos, que são modelos transpassados. Esse daqui é com a manguinha, tá? Mas aqui na frente, ele tem esse decode transpassado, valoriza bastante a silhueta. Principalmente, se você tem os seios bem grandes, isso aqui fica legal demais. Dá aquela disfarçada, tá, gente? E aqui também tem ajuste, tá? Ó, possui o cintinho do mesmo tecido, possibilitando aí um ajuste pra vocês. Aqui atrás, permanece também todo fechadinho. Esse outro modelo, também transpassado. Gente, olha que bacana! Vou mostrar aqui direitinho. Ó, ele é transpassadinho e ele valoriza o colo da mulher da mesma forma que o outro. Tem esses detalhezinhos. Esse transpassado é esse decote aqui, tá? Não possui bojo, porque assim, a mulher que veste pulsais, ela não quer o bojo, né? Até pra vocês terem uma noção, eu já falei pra vocês que veste do 42, né? Até o 48. Então, não tem necessidade de ter bojo ali. A pessoa ajusta conforme, né? O tamanho do seu sutiã. Precinho, gente, é só 28 reais no atacado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenho certeza que sim. Tenho certeza que vocês gostaram bastante. No primeiro vídeo, como eu falei pra vocês, a gente recebeu muitas pessoas, né? Perguntando novamente o dia da gravação, pra comprar novamente, pra ver em vídeo as novidades. Pois é. Então, assim, lojista confiável, né? Tudo que você for comprar aqui vai chegar perfeitamente pra vocês. É tudo do jeito que eu mostro. É pra você que procura moda acessível, viu, pessoal? Você que trabalha com preços mais populares, É esse tipo de loja que vai se encaixar muito no seu perfil, Porque eles entregam muito baratinho, né? E aí você também consegue revender barato, Mas agregando ali o preço, né? Uma porcentagem bacana em cima da mercadoria. Certo? Peço vocês que caprichem no like do vídeo pra mim. O seu like, ele é muito importante, gente. Por favor, vamos caprichar mesmo nesse like. Vamos compartilhar com as amigas, Para que mais pessoas conheçam aqui a Poli, né? Tá bom, então. Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.